A isenção fiscal é um instrumento útil para promover a justiça fiscal em benefício das camadas mais pobres da população. No período colonial, mesmo existindo uma exploração clara do fisco português para com os colonos do Brasil, a isenção fiscal já era concedida pela Fazenda Real, claro que com muita parcimônia. Mas foi assim que no dia 31 de dezembro de 1735, uma carta régea dispensou os habitantes da vila de Itu de pagar um imposto extraordinário que era destinado a financiar os casamentos da realeza portuguesa. O motivo? A extrema pobreza da população do povoado.